Salve rapaziada, tudo bem com vocês? E aqui quem fala é o Quatrix e hoje dessa vez eu trago mais um vídeozão top de mais uma gameplay de Roblox E hoje dessa vez, cara, eu tô jogando um jogo, tá ligado? Um jogo aqui com um pessoal gringo, né? Não tem nenhum BR que eu vejo até agora Mas enfim, pessoal, é o seguinte, o que que acontece aqui? Esse jogo, pessoal, pra quem não sabe, o nome dele se chama MMC Zombies Projection Isso mesmo, e o que que acontece? Esse jogo, ele é tipo o Call of Duty, quem nunca jogou Call of Duty Black Ops Sabe, sabe que esse jogo é igualzinho a ele Pra quem jogou, é, pra quem jogou o Call of Duty Black Ops, sabe do que eu estou falando Isso mesmo, pessoal, um modo zumbi, cara E, mano, vamos pesquisar aqui qual o mapa a gente vai, né? E a house Training e areia Então vamos nesse Natch Der Uten, beleza? Pessoal, eu quero, antes de começar aqui, eu quero que vocês deixem aquele like monstro, tá ligado? Já se inscreve no canal se você não for inscrito E ative o sininho para não perder todos os vídeos de notificação E é isso, então, pausa o vídeo e volto com vocês Pessoal, voltamos então, praticamente Então o jogo tá carregando, né, cara? Que a minha internet, é, não é a internet E sim, cara, o PC, né, véi? A internet tá boa, que eu testei hoje ela, beleza? E, mano, véi, vocês não sabem o que que tem nesse, nesse jogo, ó Como vocês estão vendo, ó Vocês estão vendo que é tipo Call of Duty Black Ops zumbi, tá ligado? Você ativa lá o modo zumbi E já, pra quem não sabe o que é DLC, DLC é, você baixa coisas novas, né? Que vem mapa, vem tudo E, cara, olha isso, eu tô atirando no bicho, mas só que tá carregando Essa porra Beleza? Ó, tá carregando Volta a carregar minha arma E é o seguinte, o que que acontece nesse jogo? Nesse jogo, cara, você... Opa, deixa eu diminuir o som do jogo E o que que acontece, cara? Nesse jogo, você tem que matar até você sobreviver, beleza? E quando todo mundo morre, perde o jogo, beleza? Então, bora lá, então Cara, esse jogo, ele é muito top Ele foi feito por uns... Por umas... Não BR, sabe? E sim... Por... Caralho, eu esqueci a porra do nome, mas... Tá valendo Ó, o zumbi chegando Deixa eu já... Ou seja, estou sem armamento Merda, preciso comprar uma arma Vamos lá, então Já comprei uma arma aqui Já mostra Vamos fechar aqui, ó Pra vocês fecharem aqui Aperto o... O F, tá? A barricada E cara, e quando vai subindo de rodada O jogo fica mais difícil Ó, revive Cacete Tinha que ser um filho da puta Vamos reviver ele Mas pera aí Que o cara aqui fez burrice, tá ligado? Mano, tá travando muito, tá ligado? Vamos ressuscitar ele aqui Cara, e esse jogo, mano Se vocês não sabem Quem jogou Call of Duty Tem DLC Esse mapa parece um mapa da guerra, pessoal Exatamente o que vocês estão pensando É um mapa de guerra Tá ligado? A... Aonde... Tem aquele robôzão, mano E é muito top Bom, eu gastei aqui E temos a caixinha, pessoal Que é a caixinha onde você compra 950 E você compra uma arma, fechou? Então vamos lá, então Matar esses zumbis Gente, tá com um lag da... Pelga, mano Porque é o meu PC, né, mano? Às vezes vocês já sabem Morte instantânea Só um tiro Os caras já morrem Fechou, monstro E o problema é que um cara morreu Fechou O cara vai lá ressuscitar ele Enquanto isso Eu vou estar matando aqui Os zumbis Ajudar o cara Fechou? Vamos embora Fechar as barricadas, né? Porque senão os bichos aqui Vão fechar as... E pessoal E... Quando você fecha a barricada Você ganha muito dinheiro Tá ligado? E fica muito foda Mas vamos lá Deixa eu fechar aqui também E... E pessoal Eu esqueci de falar Que isso daqui Pra que que serve? Você toma umas poções Tá ligado? Você toma a poção E quando você toma essa poção Você, tipo... Você pode restaurar ela Então tem poções No meio do... Do mapa Que você tem que comprar, cara Pra você ficar super forte Tá ligado? Então vamos lá Então O que que vai acontecer? Eu vou comprar aqui, então Deixa eu... Vai carregar Então vamos lá Vamos ver O que será que vai vir, cara Na boa Vem Isso, mano! Nossa, velho Acabou Os caras vão morrer Olha essa arma Gente, pra quem não sabe É uma high gun Uma laser gun Tá ligado? Pra quem não sabe É uma arma de ET Que muita gente já foi usado, né? Ó Ó os caras Ó os bichos Ó os bichos Os bichos vão tudo morrer Ó, como eu falei Tudo morreu, pessoal Ó, vai morrer ali também, ó Fica olhando Eu tô falando Ih, gente Desculpem aí Por os vídeos, né? Ficarem meio sentidos Eu não sei se vocês ficaram meio sentidos Ahn... Eu vou trazer o 4x responde Tá ligado? Mas quando bater a meta É de 700 inscritos E a minha namorada, gente Eu não tô conseguindo jogar com ela Porque eu não tô visitando ela, cara Eu tenho trabalho Eu tenho muita coisa o que fazer Eu queria visitar ela, mano Que é o meu sonho, tá ligado? Cuidar de uma dama Né? Mas eu não consigo, pessoal Trabalho E os meus pais Não deixam eu mexer de dia Porque eu sou cristão, né? Pra todo mundo sabe Só que aí Eu perguntei pra minha namorada Se ela pode jogar No domingo, cara Se for domingo De dia Mano Eu vou poder gravar com ela Como vocês desejaram Fechou? Então Ixi, mano Agora, pessoal Vai vir cachorro Pra pegar, gente Olha os cães animais ali Vagabundo Vagabundo Petista Moleque Ok? Tem que se... Se ferrar e acabou Tem que se ferrar e acabou Ok? Eles tem que morrer Até falecer Então vamos ver aqui Custa 2 mil Mano Ele me deu um susto, velho Mano Ele me deu Mano Esse bicho me deu um susto, pessoal Sério Cês não vão acreditar, velho Fechado Fechado Vamos ver do outro lado Que eu acho que eu não fechei Deixa eu ver Os caras tão aqui Vou comprar a poção Atira 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 Estamos na sétima rodada, hein, brother Cacete Vamos fechar ali também, né, pessoal Pros bichos não virem Eu tô nem aí Se quebrar Mano Pessoal E pra quem não sabe Mano Eu estou jogando no PC mais lagado Ai Mano Teve sorte que o cara não morreu E pessoal Eu... E tipo Eu não sei porque que tá dando muito lag Os gráficos tão baixos Eu acho que eu vou ter que configurar o meu gravador Para não deixar com ele lag, né, mano Porque eu tô ligado que é... Acho que é algumas coisas de gravador E meu PC E... Mano Eu vi que muita gente Tava, tipo, orando por mim, cara Por... Porque... Porque... Que eu vou passar de ano, cara Muito obrigado a todos Se você é um religião, cara Ora por mim também Eu fico agradecido, gente E, mano Véi É sério, gente Nunca vi pessoas orarem por mim Então, muito obrigado E inscritos, né, mano Hashtag aí Passar de ano Para ganhar um PC Gamer Tá ligado? PC Gamer, pessoal Eu já decidi, né Quais coisas eu vou ter Na... Na placa Então O que que eu vou ter Na... No PC Gamer Eu, pessoal Eu não manjo de PC Gamer Eu falo a verdade Eu manjo de teclado E um mouse Mas, tipo assim De PC Eu chamo o meu pai Tá ligado? Pra ajudar ele Então vamos reviver Um moleque aqui Que ele morreu, infelizmente Babaca Pessoal Pessoal, mano Cês não sabem O que que aconteceu Eu não olhei Pro gravador Que ele tinha acabado Por 10 minutos E, cara Olha a merda Que deu, mano Sério, pessoal Eu me mato, mano Na boa Não dá, velho Ae, me ressuscita Mano É sério, pessoal Eu fiquei puto, mano Não dá, mano Boa Então vamos recarregar Que merda Eu perdi o negócio De socorrista, mano Esse jug Ele é muito bom Os caras não tem Arma boa Esse que é o problema Vamos pagar aqui, né Depois eu vou comprar O de baixo Que é uma velocidade E, cara Essa arma Ela é muito boa Na boa Ela é muito boa Mano Meu Deus Gente O problema É porque Tá dando muito lag Cara Meu Deus Quanto zumbi, cara Merda Não posso morrer Ai, que lag Da pelga, mano Revive ele Revive ele Não dá Aqui, ó O último zumbi Véi Atiro de bola Agora eu vou comprar Esse aqui Mano Atiro rápido, véi Na boa É a melhor coisa Que tem Vixe, agora vai vir Os lobos Bem feito Vão tudo vir pra cá Por causa que a gente Tá mais aqui, ó Cadê os lobos Mano Tá fogo aqui, pessoal Tá ligado a situação Deixa eu ver, pessoal Quanto que custa Aquele ali Kick, né Não, acho que é o Speed Cola Que você pega munição Muito rápida, cara Isso aqui Vai te ajudar bastante Vamos fechar as barreiras Aqui também pra ganhar dinheiro Certo Vamos lá Beleza Nossa, máximo de munição, cara Isso aqui Ajuda a gente Na boa A gente precisa muito Fechar isso daqui Pros bichos não virem Agora os bichos Estão correndo mais rápido Tá ligado Infelizmente Infelizmente, pessoal Sério É muito chato Quando esses bichos Correm Olha isso Nossa O que aconteceu Ah Deu Nossa Tudo É Morte instantânea Não Deu cabum, mano Caraca E pessoal, mano Pra quem já Calfidad já sabe, mano Você lembra dos bagulhos Máximo de munição De novo Caraca, velho O jogo tá Tipo Tá dando Sorte Hoje, mano Bom Eu já juntei 300 Então Bora lá Comprar Vamos comprar Tem um cara Morto lá em cima Esse bosta E velho Esse vídeo Não pode ficar Tipo Em 20 minutos Tá ligado Ou pode Sei lá Vamos assustar Esse cara Boa Vamos pegar Aqui um Speedcola Tá ligado Um Speedcola Cara Agora Só vai Brother Agora Tô com os Três Kits Vamos lá Os caras Não sabem Eu não sei Se esses caras Jogam Pra comprar Aquilo Mas tipo Quando eu jogava Eu comprava Isso aqui Pessoal É pra Melhorar A arma High gun Eu vou melhorar Ela então Deixa eu juntar 5 mil Meu Deus Agora Só corre Mano Mano Os bichos Tão muito Aprestados Olha isso E gente O lag Não dá Pra aguentar Morte Instantânea Ou seja Você pode pegar Pela faca Double Punch Né Vai dar Double Points Agora Mano Você só mata Na faquinha Brother Ixi Agora O morte Estão Tendo Mano Agora O XP Já vai Merda Perdi o XP Véi Véi Tá com lag Da pelga Mano É sério Gente Caraca Ninguém vai vir me salvar Gente Morri aqui Finalmente Bora Mano Bora comprar lá Né gente Pra melhorar A arma A gente Tá na rodada Três Véi Caraca Mano E o vídeo Vai ficando Só longo Pessoal Só longo Um jogo Bom Tá ligado Nossa Brother Brother Melhorei a arma Olha isso Ela sai Vermelho Que louco Tio Vai Vai Tira Tira Matei O dobro Vou fechar Aqui Olha o Quando zumbi Morreu A minha Sorte É que Eu tô Do lado Dele Olha isso Sai Picho Do Satã Cabo Mano Gente 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 Caraca Mano Tá maior Tenso Aqui Par rodada Mas bom pessoal Eu espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Pra ajudar o canal Se você não for inscrito Inscreve-se E ative o sininho Para não perder todas as notificações de vídeo É isso pessoal Tamo junto E falhou Tchau 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 Tchau